Música Que delícia só traz pra vocês, diretamente do Teatro Césia, no Centro Cultural do Rio de Janeiro, uma belíssima homenagem aos 100 anos de um gênio da dramaturgia brasileira. Nelson Rodrigues está vivo através de um espetáculo fantástico chamado As Mulheres de Nelson, uma direção primorosa do grande Jesus Sidiak. No elenco, grandes atrizes como Ângela Valério, Rossana Gressa, a filha do nosso querido Sidiak, Paloma Sidiak. Então, vocês do que delícia só vão ouvir essas grandes atrizes falar sobre esse projeto que, com certeza, traz o Nelson Rodrigues mais genial do que... O que delícia só traz pra vocês agora é uma das grandes atrizes do nosso teatro, uma pessoa que eu tive o maior prazer de ficar um ano em cartaz com o Carlos Gardel, e é uma atriz e uma amiga maravilhosa. Ângela Valério, como é que é pra você estar num projeto que comemora os 100 anos do Nelson Rodrigues? E como é que você está vendo esse processo? Bom, o Nelson sempre foi pra mim uma figura meio assim... Eu achava extremamente machista, tinha uma dificuldade com as peças dele tremenda, tá? E, de repente, quando você começa a adentrar esse universo do Nelson, é maravilhoso, porque trata-se de um gênio reinterpretando a humanidade da forma que um gênio pode ver. Então, essa coisa da humanidade sórdida, mas plena, apoteótica, é fantástico isso. Não, eu acho que a Ângela falou muito bem que isso é um presente para o ator, para a atriz, e a Ângela que tem essa versatilidade de cantar, atuar e fazer, é muito bom. Então, eu vi a estreia do espetáculo e eu só tenho a dizer que deve ter sido um projeto também de superação, né, Ângela? Claro, claro que sim. E, sobretudo, foi um projeto que aconteceu assim, de repente, para mim, né? E me trouxe muita alegria, porque o contato com esse elenco maravilhoso, Jesus Chediac foi uma revelação para mim, como diretor, assim, muito especial, muito incrível. E é isso. Bom, a gente tem o presente de ter atrizes como a Ângela, como todo o elenco aqui. E o Que Delícia Show traz para vocês Ângela Valeria. O Que Delícia Show traz mais uma atriz do espetáculo, As Mulheres de Nelson. Estou aqui com uma atriz que acabou de me falar que ela faz uma das malvadas, por exemplo, entre as personagens que ela faz. Maria Júlia realmente é uma atriz jovem, talentosa, porque eu vi o espetáculo na estreia. Como é que é para você, Maria Júlia, fazer esses personagens de ter essa possibilidade de mergulhar no universo do Nelson? Bom, para mim é a primeira vez que eu estou fazendo alguma coisa do Nelson e está sendo um aprendizado, sobretudo aí com esse pessoal maravilhoso, a Ângela, o Jesus, a Lara, todo mundo. Antes de tudo, é sempre um aprendizado. E depois é um grande prazer, é um grande prazer estar no palco e fazendo. Está vendo? Essa menina com cara de boazinha, ela também pode ser uma malvada em cena nas Mulheres de Nelson, que não são nada boas. Ou podem ser boas até demais. Valeu, gente. Que delícia show. As Mulheres de Nelson, Teatro César. Que delícia show traz para vocês uma atriz e, na realidade, uma violonista que dá uma beleza ao espetáculo As Mulheres de Nelson. Lara Toledo, que, na verdade, estreia no teatro como atriz e mergulhando de cara no universo do Nelson Rodrigues. Como é que é para você ter essa possibilidade de começar fazendo o Nelson? Olha, foi incrível. Entrar no teatro já com o grande Nelson Rodrigues está sendo uma experiência maravilhosa. Me faltam palavras para dizer como está sendo bom. Maravilhoso. Ao lado de todo o elenco, o diretor. E fazer uma... Interpretar... Ai, posso ser de novo? Bom, então, além dessa atriz que está mergulhando de presente com o Nelson Rodrigues e logo no começo da sua trajetória, a gente comemora o Cêndro de Nelson ouvindo um pouco dessa violonista Lara Toledo para o que delícia show. Então, com vocês, vamos ouvir um pouco do som. Maravilha! Isso é Nelson Rodrigues também. Violino Lara Toledo, Teatro César e Jesus Cediac no comando desse projeto. Que delícia show traz para vocês a atriz e cantora Kenia Costa. Então, Kenia Costa está realmente dando uma beleza musical com essa voz fantástica no espetáculo As Mulheres de Nelson. Kenia, eu estou em dúvida, estou assustado. Que negócio é esse? Você se machucou aí na testa, é isso? Não, eu não me machuquei, não. É porque no espetáculo eu canto duas canções e eu preciso de microfone para poder amplificar minha voz. Como tem uma base de música atrás, aí a minha voz não seria audível lá na plateia sem o microfone. São os recursos, os pequenos segredos que a gente tem nos bastidores. E esses segredos a gente conta aqui especialmente para o que delícia show através da Kenia Costa, que é essa atriz e cantora que, particularmente, eu assino embaixo. E como é que é para você estar, assim, celebrando esses 100 anos do Nelson Rodrigues num espetáculo tão bacana de superação que todas vocês estão envolvidas? É, é um grande prazer, né? Pela importância de Nelson. Eu já tive a oportunidade de encenar outro texto dele, que foi O Anjo Negro, e agora estou encenando as mulheres de Nelson, tendo a oportunidade de passar por outros textos, né? Assim, é de suma importância. A atriz brasileira que não encena Nelson, eu acho que não é uma atriz de sorte. E eu estou usufruindo dessa grande boa sorte de estar podendo fazer agora, ao lado de um elenco maravilhoso, pessoas maravilhosas, dedicadas, experientes. Enfim, é mais um aprendizado, né? Kenia Costa, muito obrigado, né? Por você, minutos antes de entrar em cena, falar com o Que Delícia Show. Eu aqui agradeço a oportunidade. E aí, um beijo para todo mundo. Obrigada. Valeu! Valeu! E aí, um beijo para todo mundo.